Música Um minuto, tem? Em uma noite de lua cheia, um homem caminhava pela praia, decepcionado com os problemas que atravessava em sua vida. Até que ele tropeçou num saco cheio de pedrinhas. Amaldiçoando aquele que havia deixado a sacola lá, ele começou a arremessar as pedrinhas no mar, acompanhando cada pedra de uma frustração. Se eu tivesse um carro melhor, eu seria feliz. Ele jogava uma pedra. Se eu tivesse uma casa mais bonita, eu seria feliz. Ele jogava outra pedra. E assim foi, até que restou apenas uma pedrinha. Ao chegar em casa, ele se assustou. Ele percebeu que aquelas pedrinhas eram diamantes valiosos. Quantos diamantes valiosos ele havia jogado ao mar? Todos os sonhos da sua vida. Quantas vezes jogamos fora nossos tesouros, esperando algo melhor, sem dar valor ao que temos perto de nós? A nossa felicidade está nas nossas mãos. O que anda fazendo com suas pedrinhas? Já pensou nisso?